Fala Youtube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia Zombies, hoje com o tema Perks. Bom, os Perks, ou Percacola, ou ainda Candy Perks, que são os Perks aí do EW Zombies, são certas vantagens que o jogador pode comprar durante uma partida para ajudar na sobrevivência. Esses Perks, então, que o jogador vai comprar, vai depender do jogo, obviamente, se ele está querendo ir para um easter egg ou para round alto, enfim, ou só para se divertir, vai depender do jogador, e os Perks, claro, tem preços diferentes. Vamos lá, então, começar pelo mais famoso, que é o Jugger Nog, ele custa 2.500 pontos e tem a função de aumentar a vida do jogador. Então, dependendo aí do COD, obviamente, no Bellacops 3 você pode tomar até 3 tapas, na verdade 2, né, porque no terceiro você acaba caindo sem o Jugger Nog, e com o Jugger Nog, então, isso aumenta para 4 tapas, e no quinto você vai cair. A versão do EW Zombies se chama Tough Enough. O próximo Perk se chama Quick Revive, ele custa 500 pontos no solo e 1.500 pontos no co-op. Ele tem, obviamente, duas funções diferentes, dependendo do modo de jogo, se é solo ou se é co-op. No solo, ele tem a função de reviver o jogador, e no co-op, ele revive os companheiros na metade do tempo. A versão do EW Zombies para esse Perk se chama Get Up and Atoms. Próximo Perk da lista, temos Speed Cola. Ele custa 3.000 pontos, ele faz com que sua arma recarregue mais rápido, e também os jogadores reparam as barreiras das janelas 60% mais rápido, com exceção do Black Ops 2 Zombies. A sua versão no Zombies Infinity Warfare se chama Quickies, e além das funções citadas anteriormente, ele também tem as funções de mirar mais rapidamente, cozinhar e jogar as granadas mais rápido, e também caminhar mais rápido enquanto mira. Temos também o Double Tap, que custa 2.000 pontos, ele aumenta o Fire Rate em 25%. Já o Double Tap 2.0, ele permite com que as armas atirem duas balas por tiro. Ele é um Perk bastante controverso em relação às suas funções, e um COD para outro, mas lembrando que essas informações foram retiradas diretamente da Wikipédia do COD. Bom, a sua versão do IW Zombies se chama Bang Bangs, e ele aumenta o Fire Rate e, consequentemente, o recuo das armas também. Mas vale a pena lembrar que, no patch que saiu recentemente aí, o recuo das armas foi diminuído para este Perk. Temos também o famoso PHD Flopper. Ele custa 2.000 pontos e garante ao jogador imunidade contra danos explosivos e também dano de queda. Além disso, o jogador pode cozinhar as granadas quanto tempo quiser, e ao fazer a mecânica chamada de Dolphin Dive, que nada mais é do que você se jogar de uma certa altura e fazer a ação de deitar, ele gera um campo de explosão ao seu redor, dando dano aos Zombies. A versão, então, do Infinite Affairs Zombies se chama Bomb Stoppers, e ela custa 1.500 pontos. E tem as mesmas funções, só que, claro, sem a função do Dolphin Dive, já que essa mecânica não existe no jogo. O próximo Perk se chama Stampin' Up, ele custa 2.000 pontos. Ele tem a função de aumentar a velocidade de movimento do jogador em 7% e a duração da corrida em 100%. Ele tem um certo tempo de cooldown, ou seja, um certo tempo para que ele possa funcionar novamente, então não é todo o tempo que você vai estar podendo correr aí sem parar. A sua versão no EW Zombies se chama Racing Stripes, e além das funções citadas anteriormente, ele também permite ao jogador atirar enquanto corre. Temos também o Perk Dead Shot da Ikiri. Ele custa 1.500 pontos nos consoles e 1.000 pontos no PC. Ele também é um Perk bastante controverso quanto às suas funções, mas espero aqui esclarecer qualquer dúvida em relação a isso, beleza? Ele então aumenta a precisão do Hipfire, que é o tiro sem mirar em 35%, reduz o coice das armas, remove o balanço ao mirar das snipers e também ajusta a assistência de mira para a cabeça dos zumbis ao invés do peito. Já na versão do PC, essa última vantagem somente é aproveitada para aqueles que jogam com controle. O próximo Perk da lista se chama Mule Kick, ele custa 4.000 pontos e garante ao jogador um espaço de arma extra enquanto estiver vivo, já que caso ele caia e perca seus perks, ele perderá também a última arma comprada. A versão do EW Zombies se chama Mule Manches e custa apenas 2.000 pontos. O próximo Perk se chama Tombstone Soda, ele custa 2.000 pontos e é visível apenas no cop. Ele permite ao jogador então matar a si mesmo quando ele cair, deixando no seu lugar uma espécie de lápide, um power-up parecido com o insta-kill, double points, enfim. E esse power-up, ele tem as armas, os perks e os equipamentos do jogador. Só que você tem que ser rápido para pegar assim que você voltar ao mapa, porque ele apenas dura 90 segundos. O próximo Perk se chama Who's Who, ele custa 2.000 pontos e permite ao jogador quando cair, controlar uma cópia de si mesmo pelo mapa para tentar se reviver. A cópia funciona da mesma maneira que o jogador comum, ele é perseguido pelos zumbis da mesma forma e caso o jogador consiga se reviver, ele voltará com suas armas, com seus equipamentos e também com seus perks, com exceção, claro, do próprio Who's Who. Próximo Perk temos Electric Cherry, ele custa 2.000 pontos e ele cria uma onda de choque letal ao redor do jogador que assim que ele recarregar sua arma ou quando cair, vai deixar essa onda de choque danificando os zumbis ao seu redor. Na versão do EW Zombies, o Perk se chama Blue Bolts, só que pelo que eu já pude perceber e testar, ele não é tão eficiente quanto. Temos também o Vulture Aid Elixir, ele custa 3.000 pontos e tem diversas funções entre elas. Os jogadores poderão ver perks, armas de parede, pega-punch, caixa, entre outras coisas pela parede. Alguns zumbis ao morrer vão deixar pacotes com munição ou pontos e alguns zumbis também assim que morrer vão deixar uma fumaça verde que vai permitir ao jogador quando estiver em cima dela ser ignorado pelos zumbis. E os olhos dos zumbis também vão brilhar mais forte, fazendo com que vocês vejam eles aí mais facilmente. Com certeza uma função bem dispensável, mas é uma função do Perk também. O Perk novo aí da Black Ops 3 se chama Widow Swine, ele custa 4.000 pontos e dá ao jogador uma granada especial no lugar da granada padrão. E essa granada, ela solta uma teia de aranha ao detonar. O Perk também tem a função de aumentar o dano da facada e também os zumbis tem uma chance de ficarem estáticos, ou seja, presos em teia de aranha ao sofrerem dano de facada. E também quando o jogador levar um tapa dos zumbis, uma granada vai ser consumida do seu slot de granadas. A granada obviamente vai ter o mesmo efeito de teia de aranha e vai fazer com que os zumbis ao seu redor fiquem presos nas mesmas. Vamos agora então para os Perks exclusivos do Infinity Warfare Zombies. O primeiro se chama Trailblazers, ele custa 2.000 pontos e afeta a habilidade de deslizar do jogador, fazendo com que fique um rastro de fogo aí que causa dano aos zumbis. Bastante parecido com o Perk que aparece no Black Ops 3 Custom Zombies que se chama Banana Colada. O próximo Perk se chama Slap Tef, ele custa 2.000 pontos e nada mais faz do que aumentar o dano de facada. O dano também é afetado em área, ou seja, ele pode fazer com que outros zumbis sejam empurrados. Vamos agora então para algumas curiosidades em relação aos Perks. Devo dizer que fiquei até bastante surpreendido com algumas delas, nem imaginava que elas poderiam acontecer. E tem algumas bem legais também que com certeza não podia deixar de trazer aqui. A primeira delas então é que os quatro Perks originais, eles são inspirados nas máquinas de venda de bebidas, bastante comuns aí nos Estados Unidos. Obviamente essas máquinas são mais antigas do que as máquinas existentes hoje em dia. E vocês podem então ver as semelhanças através das fotos aí. O Jagger Nog foi inspirado na máquina da Coca-Cola, assim como o Double Tap. Vou deixar os dois aí lado a lado para vocês compararem. Temos também o Speed Cola que foi inspirado na máquina 7-Up. E também o Quick Revive que foi inspirado em uma das máquinas da Pepsi. Os jogadores, eles podem se abaixar na frente do Perk e ganhar alguns pontos. Obviamente não são todos os Perks que possuem essa funcionalidade. E no Black Ops 3 o valor mudou de 25 para 100 pontos. Alguns Perks, eles foram cancelados antes da versão final do jogo. Como por exemplo, o Emomatic que daria o jogador máximo de munição. Esse Perk a gente pode ver bastante aí no Black Ops 3 Custom Zombies, né? Ele aparece, se eu não me engano, com um nome diferente. Mas ele também tem essa função de dar Max Emom. Temos também o Candolier que daria munição extra ao jogador. Então o jogador poderia carregar munição extra consigo. Temos também o Tough Brew que aumentaria a força do jogador ao invés de sua saúde. Uma versão diferente aí do Jagger Nog, vamos dizer assim. Parece então que o jogador ficava mais forte, né? Talvez causasse um dano maior aos zumbis ao invés de ter sua saúde aumentada. Temos também, por último, o Pronade que faria com que os jogadores deitassem mais rapidamente. O Perk talvez bastante inútil, por isso que ele foi deixado de lado. Mas os outros, alguns deles podem ter uma função bastante legal, né? Uma função que seria importante no jogo, mas foram cortados da versão final. Da minha parte é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem aquele gostei aí embaixo. Aguardem o próximo episódio do Guia Zombies. Deixem sugestões aí embaixo do que vocês querem ver para o próximo episódio. E por enquanto é isso, um abração e até mais.